Olha aqui as plantinhas da frente da casa, que bonitinho, tem pezinho de rosa. Olha o Alfonso de chapéu, né Alfonso? É bonito esse chapéu, Alfonso, eu quero um pra mim. Vai dar um chapéu desse pra mim? Hoje a mãe vai comprar amanhã ou hoje? Eu vou comprar amanhã ou hoje? Você vai comprar um chapéu desse pra mim? Vai comprar um chapéu desse pra mim ou não? A Manu vai pôr chapéu do Alfonso, Manu? Então põe, isso. Protegeu do sol? Então anda, vamos. Falou obrigado pro Alfonso? Obrigada. Ô Alfonso, olha aí, mulher desse jeito mesmo, né Alfonso? Ela ficou bonitinha se tu tirar uma foto dela. Olha que coisa mais linda, olha pra mamãe. Ai, coisa fofa. Tira a foto sua, viu? Depois. Olha aqui que bonita paisagem, pessoal. Que lindo aqui. Linda paisagem aqui, né? Imagina ter um pé de ovo. E aí cair os ovos. O quê? Pé de ovo? Imagina. Imagina ter um pé de ovo. Vai cair os ovos, hein? Aí vai cair um ovo, aí vai cair. Aí vai ter uma cabeça de um mano arrolando. Olha, a gente vai lá na frente lá, a gente vai pegar esterco. Pra colocar lá no sítio lá, na nossa mini chacra. Nos pés de milho. O carro tá parado. A Manu correndo. Ai, quanto dia bonito hoje. Olha, Afonso, que lugar bonito. Você vem brincar aqui? Fala, Afonso. Olha lá, tem um pauzinho de madeira. Se fosse eu, já vinha aqui, subia nessa árvore. Eu subia lá em cima. Sobe, sobe. Olha como dá. Eu subo mesmo, Maria. Duvido? Duvido. Pois a Maria tá duvidando eu subi no pé de árvore. Sobe que eu quero ver. Deixa eu só achar um buraco aqui pra mim. Tá aí. Não, ela vai subir no pé de árvore. Eu vou subir aqui, a Maria tá me duvidando. Ai, ai. Tá enroscando ali. Ó. Mãe, a Maria já deu, Mãe, já. Cuidado em baixo, eu tô. Sobe. Não, eu vou subir, Mãe. Não. Eu vou subir. Não, vai. Sobe mais gostinho. Não, vai. Sobe. Não, só se eu adi, não? Não, meu filho. A tia vai subir lá em cima, no pé de árvore. Espanhado? Sim. Eu tô vendo. Esse é o cobrão de ver, né? Ah, é. Esse é o cobrão de ver. Esse é o cobrão de ver. Pera aí, Maria. Tu me viu? Eu tô vendo. Tô. Tô. Essa aí. Tô. 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 Olha, tu vai cair daí, viu? Olha que lindo, então... Ah, tu vai subir naquele... É naquele que tu vai subir? Essa aqui, né? Mas aí ele é baixo. Será que ela dá conta de eu subir nesse? Tô, vai ver aí. Ai, deu conta. Tá vendo? E agora deu conta de subir? Não, tá aí, ó. É, Du? Vamos segurar aqui. Amor, eu acho que eu vou subir aqui. Olha. Amor, eu acho que eu vou se puder me segurar. É só você me segurar. Espera aí, Du. Amor, é só você ficar aqui, ó. Amor, é só você ficar aqui segurando. Tá vendo? Eu já não tô fraca, eu subi na árvore. Então... Ai... 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 Ai, não vai segurar pra mim? Vai, então eu vou segurar pra mim. Olha a bota aqui, gente. Vai, só pra lá. Agora vai que é fio do montão. Ai, querido. Vai, vai. Vai pensar, pessoal. Gente, eu tô cansada. meu Deus do céu é Tiago, põe nas costas esse saco aí Tiago não dá conta não joga aí o Tiago está no esterco aqui para a gente levar lá na chacrinha é esterco põe nas costas aí Tiago bosta de vaca as vaquinhas lá olha as vacas mostra que você é um homem forte carrega aí a Tiago vai colocar dois sacos de esterco gente que paisagem linda uma menorzinha essa é leve? se ela for leve eu quero olha Tiago carregando que homem forte olha agora o Tatá está lá tentando achar a boca do saco achou aí Tatá? a boca do saco olha só gente tem um monte de palha por cima e por baixo tem o que? tem o que? tem o que? merda de vaca e esterco é Maria merda de vaca tem que estar cheio de esterco olha quanto esterco gente que beleza que benção de Deus olha Eduardo toca na saca lá embaixo mas é doido mesmo só a vaca dá um coice nele olha lá fica vendo só a vaca dá um coice nele avisado ali é olha Eduardo ainda bem que a vaquinha é boazinha porque se fosse aquelas nelore daí estava ferrado daí estava ferrado mesmo porque as nelore dá medo né é que as vaquinhas de leite são boazinhas eita Dudu olha lá o Dudu mas não para quieto hein eita menino vem cá Dudu e vai atrás tem que ter um domingão domingão mas é trabalho de semana toda final de semana o Borogodó vai me dar trabalho é preocupado e fada olha quem tem amizade com o Thiago Borogodó é assim mesmo meu filho ele dá trabalho pensa que não ele chega dando trabalho já até no domingo né olha a situação dele lá então né Fabinho trabalha semana toda na enxada final de semana aqui mais Thiago olha mais esterco aqui se o Thiago dá trabalho pensa pensa em algo que dá trabalho olha Eduardo gente andando no carro tem a Manu correndo comidinha no fogão de lenha gente olha que gostoso muito bom né comidinha no fogão de lenha olha que gostoso olha gente os pintinhos vem ver os pintinhos que bonitinho gente olha que gracinha bonitinho vai lá olha velhinho com os pintinhos viu que bonitinho os pintinhos olha olha essa planta aqui que linda gente aqui são os coqueiros ó ó os coqueiros olha essa flor que coisa mais linda ela tem um perfume hum muito cheirosa olha que linda para vocês também que eu ganhei uma mudinha dessa planta aqui olha o Tito ali oi Tito tudo bem Tito o Tito está ali gente de baixo não é Tito oi Tito eu ganhei uma mudinha dessa planta aqui olha que linda é um cactus né olha o Tito não é Tito vai deitar aí na terra vai Tito vai deitar na terra Tito vai Tito olha as rosas que linda e aqui gente tem um pé de jabuticaba que está carregado está carregadinho olha que coisa mais linda olha quanta jabuticaba olha que lindo que está olha isso gente está carregado olha que bonito que estão os pés de jabuticaba está lindo bem carregadinho olha o sol já está se pondo olha lá o sol já se pondo a gente está aqui na casa da minha comadre as crianças estão aqui brincando é um lugar muito gostoso tá ali tem um pé de tamarindo olha que pé grande de tamarindo bem grandão pé grande de tamarindo bem bonito né está lindo olha as crianças brincando está Manu Afonso e Eduardo estão brincando aqui olha o Dudu ali na rede né Dudu dá oi está ali tem um pé de rosinha branca que coisa mais linda gente no sítio é tudo tão bonito né tudo tão gostoso é muito gostoso aqui olha aqui as plantinhas aqui é a estrada onde a gente chega aqui na casa deles a gente vem aqui olha lá a Maria lá muito bonito aqui né espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo tá aqui é tudo muito lindo natureza tudo muito bonito espero que vocês gostem deixa um like aí tá bom para estar compartilhando aí nosso dia a dia beijo pessoal